Eu acredito que de alguma forma nós somos jogadores, jogadores da competição. Tem lá o mercado lá fora e a gente tá jogando dia a dia, semana a semana, mês a mês, tá batendo meta ou não, tá melhorando o processo ou não, tá crescendo a empresa ou não, tá se desenvolvendo ou não. E como que um bom jogador de xadrez fica o melhor jogador de xadrez do mundo? Ele entende os fundamentos, os fundamentos. Quanto mais você entende os fundamentos, mais você consegue criar suas próprias jogadas. Então eu quero compartilhar com vocês aqui o fundamento do nosso jogo, porque com o fundamento de qualquer jogo você consegue se estabelecer como um grande atleta. Vendas é tudo, né? Na minha opinião, vendas é o coração do negócio. Empresa que vende é empresa feliz. Empresa que vende é empresa que tem oxigênio, que tem ar, que tem combustível. Porque vendas é receita pra dentro, receita é recurso e com recurso você faz o que você quiser. Você melhora o produto, você melhora a remuneração, você melhora a infraestrutura, você abre novos negócios. Quais vão ser os três fundamentos que a gente vai ver aqui pra vocês acelerarem os resultados em vendas dentro da empresa aí de vocês. Bom, o primeiro fundamento é que no centro de tudo sempre vai estar essa pessoinha aí, que é quem? É o nosso cliente. Tem a galera de RH que fala que o colaborador é o principal ativo da empresa e tal. E pra mim não é. O grande patrimônio de qualquer empresa é seus clientes. A razão de existir da empresa é o cliente. É resolver dores, resolver necessidades ou ajudar que sonhos e desejos se concretizem. Todo modelo de negócio é fundamentado no quê? A razão de existir dele é o cliente. Uma camada de cliente, uma segmentação de mercado, um nicho, um recorte. Pra gente trazer o cliente, a gente precisa, primeiro, de tração. Então, eu preciso ter capacidade de gerar lead, de gerar prospect, de gerar pessoas potencialmente interessadas em comprar o que eu tenho a oferecer. Seja produto, seja serviço, seja uma combinação dos dois. O segundo pilar é a conversão. Esses potenciais clientes que eu consigo fazer com que eles se interessem sobre o meu negócio, o meu produto ou o meu serviço, quanto mais taxa de conversão eu tiver, melhor. Quanto mais clientes eu conseguir, quanto mais leads e prospects eu conseguir transformar em clientes, desde que esses clientes, é claro, vão receber valor e benefício do que eu tenho a oferecer, melhor. Um terceiro, porém não menos importante, pilar é a satisfação. A satisfação do cliente. Clientes encantados fazem essa roda, esses três pilares, virarem com muito mais qualidade e velocidade. Que o cliente encantado vai falar do seu negócio com a família, no churrasco com os amigos, ou com outros empreendedores, empresários. O cliente encantado vai te ajudar a ter mais conversão, mais tração. Ele vai servir de estudo de caso, de caso de sucesso. Então, o fundamento do jogo de escalar em vendas, quando eu olho para o histórico do IBC, lá do Zé e do Marcos, em 2010, chegando aqui, esse ano, basicamente o que a gente fez foi isso. Traciona, converte e entrega satisfação. Em outras palavras, gera demanda, converte e encanta. E aí, agregou valor para você? Quero te pedir para deixar o seu joinha, o seu like, ou deixe o seu comentário com a sua dúvida, a sua contribuição, o seu feedback. Vamos juntos gerar resultados. Inclusive, lembra de aplicar o que você viu. O resultado só vem da ação.